O ministro do Desporto fez saber que todas as provas desportivas vão ser suspensas por três semanas. Fernando Elísio Freire fez este comunicado numa reunião com todas as federações desportivas nacionais, após o governo ter decretado o estado de contingência a nível de proteção civil que aconselha limitações a espaços públicos aglomerados de pessoas. Também no encontro, o ministro informou que o Estádio Nacional e o Gino Desportivo Vavá Duarte estarão encerrados para as atividades públicas e desportivas, estando deste modo ao serviço da saúde pública cabo-verdiana em caso de qualquer eventualidade. Entretanto, a medida de suspensão dos campeonatos nacionais deverá ser reavaliada após o prazo de três semanas e de acordo com o avanço da situação a nível do país.